Equipe, há pouco a gente falava aqui da representação que o Ministério Público fez a respeito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público. A gente falou há pouco disso aqui, a Prefeitura de Patinga se pronunciou sobre o caso. Obrigado a turma aí por nos responder aqui. Abre aspas, a Prefeitura de Patinga vem a público esclarecer que até o momento não foi oficialmente citada da ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Patinga referente à denúncia de ato de improbidade administrativa envolvendo membros da administração municipal e empresários. Ainda anota, salientamos que estamos acompanhando os desdobramentos desse processo e tão logo sejamos notificados, a administração municipal estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e colaborar plenamente com a autoridade judiciária, fechando aspas, para ir para a turma da Prefeitura de Patinga. Obrigado a todos aí, viu, do Executivo, pela pronta resposta que nos deram aqui. A nossa equipe está à disposição aí para quaisquer esclarecimentos, quiser gravar com a nossa equipe. Logo mais, o Saulo mostra aqui no MG Record. Obrigado mesmo por responder a gente. É bom, né? É porque não é responder à TV Leste, né? É responder à população. Isso é importante, mostra que o gestor está ligado, né? Está acompanhando lá o Balan Geral. Obrigado pela audiência também aí, viu, gente?